Finalmente chegamos no vídeo do quadrinho nigeriano. Por que que eu tô empolgado pra falar do quadrinho nigeriano? Eu tenho uma relação muito interessante com a história do quadrinho da Nigéria. Por quê? Anos atrás eu fiz um projeto de iniciação científica, eu fiz um artigo sobre a história, sobre o panorama dos quadrinhos nigerianos. Fazendo toda a pesquisa e todo o resgate da origem do quadrinho nigeriano, do que foi antes e o que é hoje. Então assim, eu tô usando de base pra esse vídeo um artigo que eu escrevi, cara, então eu tô tipo assim, caraca, essa pesquisa eu já fiz ela e eu vou usar agora pra fazer o jubizinho deliminado. Sem mais delongas, vamos que vamos que eu tô empolgado pra caralho. Toca a vinheta aí e vamos pro esquadrinho nigeriano que é muito louco! Então, a Nigéria foi a colonização britânica, né? A Inglaterra coloniza a Nigéria. Então, os quadrinhos, as histórias, as artes sequenciais que chegam na Nigéria vêm de jornais satíricos, tipo a Punch. Ai, sempre a Punch aí colocando o dedinho e o bedelho em todos os países. Até porque, né, a Inglaterra colonizou quase todos os países do mundo. Era um império que o sol nunca se punha por algum motivo e era esse o motivo. Todos os países do mundo praticamente eram colonizados pela Inglaterra. Então, Thomas Rowlandson, William Hogan, toda essa galera que eu comento na história do quadrinho inglês, que inclusive tá jogando essa copa, então já tá disponível o vídeo pra quem quiser queimar a largada e ir lá ver. Não sei qual vai ser a ordem de eliminação, se a Nigéria vai primeiro, a Inglaterra vai primeiro, mas enfim. Independente do processo, da cronologia, o vídeo estará aqui para sempre, até o YouTube durar. Ou seja, então pode ser visto a qualquer momento esses vídeos. Mas, esses autores eram os grandes nomes desses jornais satíricos da época, não propriamente a Punch, mas como outras acontecendo ali, que chegaram na Nigéria por conta, né, de britânicos ali locados no país. Então, esses primeiros artistas com elementos, alguns, Rowlandson, usavam balão de fala, outros usavam uma sequência narrativa mais bacaninha. Já chegava no país e já começava a criar raizinhas pro que viria a se tornar o quadrinho nigeriano futuramente. Então, assim, eu vou dar um salto pra quem quiser saber sobre essa estrutura do quadrinho britânico, vejam o vídeo do quadrinho inglês, porque o foco aqui vai ser o quadrinho da Nigéria. Mas lá, os primeiros passos do quadrinho nigeriano. Os colonizadores começam a pensar assim, cara, a gente precisa criar um estímulo de leitura pra essas pessoas aqui, ou então alfabetizá-las no inglês, porque o contato aqui tá difícil, tá complicado. Até porque eles usavam da mão de obra nigeriana, e como você vai fazer com que pessoas trabalhem pra você se não tiver o mínimo de entendimento linguístico e idiomático ali na parada. Então, começam a ter alfabetização do inglês, porque não havia contato do nigeriano com o colonizador. Então, ficava aquele ruído. Então, pra encorajar a leitura, um padre, o reverendo Henry Townsend, ele criou o jornal Iwe Iroim, que foi o primeiro jornal, a primeira publicação impressa em Yoruba, que é uma das línguas, as diversas línguas que tem na Nigéria. E aí, o Iwe Iroim é fundado em 1859 e dura até 1867. O jornal era todo em Yoruba e tinha oito páginas, geralmente. Então, depois de quatro meses, surge uma versão bilhinho, em Yoruba e em inglês. E aí, três mil cópias eram impressas quinzenalmente, e aí o jornal para de ser vinculado em 1867, porque acontece uma treta. Em Egbaland, que era uma região ali da Nigéria, acontecem as expulsões, a expulsão dos ingleses daquela região. E o jornal estava localizado em Egbaland. Então, com a expulsão dessas pessoas, o jornal cessa suas atividades. Mas, dentro desse período, aparecem outros, e depois, posteriormente, pra ocupar o espaço deixado pela Iwe Iroim, surgem outros jornais, como a Lago Times, em 1880, e o Iwe Iroim Eko, que era uma forma de revitalizar Iwe Iroim com uma outra galera, de 1888. O Nigeria Chronicles, de 1908. E o Nigerian Times, de 1910, que já tinha essas publicações em inglês e algumas reportagens em Yoruba. E olha que legal, em 2012, volta a publicar Iwe Iroim, né? Olha aí, revoltou! Mas com uma outra pegada, uma outra ideologia e coisa do tipo. O West African Pilot, que começa em 1937 e é publicado até hoje. Coloca até hoje aqui com asterisco, porque foi o até hoje quando eu fiz a pesquisa. Que foi, acho que em 2019 ou 18. Pode já ter acabado ou não, mas é um dos maiores jornais da Nigéria. Então, provavelmente não acabou. Esse jornal era focado na luta nigeriana contra os colonizadores, e foi idealizado por um nacionalista chamado Nandi Azikwe, ou conhecido como Zik. Ele é o editor, ele funda o jornal e é o editor durante 10 anos desse periódico. Ele era muito combativo contra os colonizadores. Por que será, né, porra? Tem que combater colonizador, puta que pariu. E o diferencial do West African Pilot, que é de 1937, não sei se eu falei, mas tô aí falando de novo, é que ele era muito moderno para os jornais da época. Tinha charges, textos, crítica social, cartas de protesto, anúncios. Era bem livre. Tinha muitas coisas que eram bem diferentes do que era feito tradicionalmente naquela época. E o contato europeu, como eu tinha falado anteriormente, é um grande influenciador nas charges que vão ser publicadas na UAP. Que tinha uma publicação muito extensa de charges, fez vários artistas surgirem por fazer charges. Então a história do quadrinho nigeriano não começa propriamente com quadrinhos, e sim charges. Ah, mas charges não é quadrinho. Sim, eu sei que charges não é quadrinho. Tudo bem, só que o diferencial dessas charges é que eles apresentavam elementos quadrinísticos. Alguns tinham uma sequência narrativa, a charge era dividida em duas cenas, por exemplo, dois acontecimentos cronológicos, e também tinham charges que usavam balões de fala, recordatórios e coisa do tipo. Recordatório, não legenda, porque eu sei que a charge vem aquela legenda, mas tinha um quadradinho em cima, um balão de fala aqui e a legenda. Então tinha esses elementos quadrinísticos que, por conta dessas charges, artistas que faziam dessas charges, outros artistas foram influenciados e foram produzir seus quadrinhos com a influência desses artistas que trabalhavam na UAP. Então o Aquinola Lacekan, que foi o primeiro artista chargista, primeiro artista plástico, também foi artista plástico, a ser publicado num jornal nigeriano. Então o nigeriano fazendo arte nigeriana para um jornal nigeriano. O Lacekan é um dos mais importantes artistas da Nigéria, porque foi ele que influenciou uma cacetada de gente que viria posteriormente. E assim, ele começa no jornal, em 44, no UAP, e ele vai fazer ininterruptamente até usando 60 chás, até que ele para de fazer e vai focar em artes plásticas. Ele tinha um traço naturalista, ele era extremamente contra o modernismo. O cara não gostava, ele falava que deixava a galera preguiçosa, e pipipi, popopó, e ele é objeto ao modernismo. Então o desenho dele é bem focado no real, é bem focado no naturalista. E assim, ele tinha um trabalho muito bom de cor, de carregado, o desenho dele era bem carregado, tinha umas hachuras muito boas, uma luz e sombra bacana, e o desenho dele dava a sensação de rigidez. Só que ele era meio contrário ao só uso do desenho, então várias das suas charges, suas artes, tem uma carga textual tão grande. Não era muito extenso, nem nada do tipo, mas tinha uma quantidade de texto que era um pouquinho além do que era comum em uso de chás, até porque a charge, o impacto visual dela é pelo desenho, é pelo imagético, e não pelo textual. Em 1955, surge uma tira misteriosa, que era uma tira feita com protagonistas nigerianos, já era uma tira em quadrinho de fato, que apresentava situações culturais e sociais locais. Então era, se passava na Nigéria, se passava em alguns países africanos, no continente africano também, mas o foco era sempre a Nigéria. Por que que ela é misteriosa? Ela era uma tira diária publicada no jornal Daily Times, só que essa tira era uma propaganda de uma empresa, era patrocinada pela United Africa Company, e não falava quem eram os autores, não falava que era desenhista, roteirista, então não se sabe se os roteiristas, se as pessoas que fizeram aquela tira eram nigerianos. Tem essa dúvida, tem esse mistério. E quando apareciam os créditos, aparecia assim, mensagem do anunciante, ou seja, os autores e coisa do tipo, eram fantasmas, não sabiam quem eram, até porque o responsável por fazer a tira era a United Africa Company. Então tinha esse mistério. E eram tiras muito bobinhas, podemos dizer assim, sempre com uma crítica social, sempre mostrando os esforços do povo nigeriano, mostrando que era um povo guerreiro e coisa do tipo, porque era uma forma da WAC, a United African Company, de conseguir mão de obra, chamar pessoas para trabalhar na empresa, crianças e coisa do tipo, já fomentando novos trabalhadores, sabe? Então, a tira era o esforço da WAC para mostrar apoio, coexistência e união com os objetivos nacionalistas, apresentava o fim da discriminação racial, várias cartilhas do bem, podemos dizer assim. E também era uma tira interessante, porque elas traziam mensagens contra a discriminação racial e mostrava que o negro, que o nigeriano, tinha muitas condições de chegar em posições de trabalho muito boas, não só os brancos, por exemplo, cargos de gestão, cargos de presidência de empresa e coisa do tipo, podiam ser alcançados por nigerianos. Então, era algo bacana para fazer com que pessoas que foram colonizadas e sofreram durante muitos séculos, levantassem aquela moral, sabe? Então, serviu de ajudar aqui e ali em algumas situações. Então, sempre em quatro panéis, desenhos naturalistas, rigor anatômico, histórias fáceis de serem entendidas, não tinha nada rebuscado, nem nada do tipo, era para o povão, pensado para o povão e consumido pela galera. Não tinha nada de frescurinha aqui e ali, não. Sempre quatro quadros. Era um traço muito parecido com artistas americanos, então, fica aí, era ostentoso, era um desenho bonito, muito bonito mesmo. O tchan da parada era sempre a boa lição. Sabe a lição da história, das fábulas, então? Era sempre algo bom que terminava na história. Ou um aprendizado, ou o antagonista aprendia a sua lição e ficava todo mundo numa boa. Ha, 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 ha. Aventura, ação, pontuada na medida, nada muito violento, nem nada do tipo. E tinha uma linguagem muito atrativa para os jovens. Então, não sei quanto de dinheiro foi colocado aí, mas você via que tinha um estilo mais bem feito e mais bonito. Então, assim, supõe que teve um investimento, teve um grande investimento da WAC para pagar o artista que fez as tiras. Little Joe, que é um personagem criado pelo Cliff O'Giugo. Cara, Little Joe, na época que eu estava fazendo a pesquisa, nossa senhora, foi uma pedra no meu sapato que, pelo amor de Deus... Tipo, tinha outros Little Joes, teve Little Joe que foi adaptado para o teatro, mas eu não cheguei a achar se o do teatro era o personagem de quadrinho, porque foi um quadrinho muito interessante. Começa na década de 70 e foi publicado pelo Sunday Times. Ele tinha um uso recorrente de personagem e a narrativa do Cliff era muito doida. E ele gostava mais de escrever do que desenhar. Então, a gente tem muito texto nas tiras do Little Joe, muito texto mesmo. O Cliff O'Giugo, o cara era empolgadaço para escrever. Fez umas tiras muito bacanas. Cara, o personagem é muito interessante. E ele é um dos caras que meio que começa aquele rolê bem clássico dos quadrinhos da criança bagunceira, né? Tipo, o Dennis do Pimentinha, tem o Dennis de Menas, britânico, que eu falo na história do quadrinho britânico também. Faço um convite para vocês lá para assistir. E, assim, fez muito sucesso essa tira. Era muito legal. E o texto do cara era bem interessante mesmo. Tinha bastante sacada, que era super interessante. E o Cliff foi responsável, justamente, o Little Joe, para, como sempre, influenciar vários outros artistas. Agora vamos para a outra série, Cole de Menas, mais outra história de criança bagunceira da década de 60. Esse aqui foi feito pelo Dele Geguede, que está vivo até hoje. Ele é artista, ele é professor de pintura numa universidade dos Estados Unidos. Acessível, dá para você mandar e-mail para ele, se vocês quiserem. Ele cria entre 76 e 79, acaba, em 83 ele volta e vai até 87. O Cole de Menas é o contrário do Little Joe. O estilo do Geguede, ele é mais do desenho do que do texto. Então você vai ver tiras do cara, tem muito espaço vazio, tem uma carga textual boa, só que ele prefere mais o desenho do que o texto. E os personagens são representações metafóricas de políticos nigerianos da época. Porque o Geguede, ele fala que os políticos da época se comportavam de forma infantil. E era algo que ele criticava muito nas tiras. Então você vê personagens que pareciam muito em algumas feições faciais, com políticos nigerianos da época. Em 75 rola um quadrinho britânico chamado Power Man, feito pelo Brian Boland e artistas que estavam começando suas carreiras em revistas tipo a 2000 AD no Reino Unido. Eles fazem uma revista chamada Power Man com personagens, super heróis negros e personagens com superpoderes. E foi publicado na Nigéria. Uma empresa nigeriana chamada Piquim entra em contato com o Reino Unido que eles queriam fazer um quadrinho que fosse legal para jovens e crianças adquirissem o hábito de leitura, dito e feito. Eles entram em contato com esses artistas. Então Brian Boland, gente que estava começando a carreira, entra nesse balaio e fazem séries muito bacanas. São histórias bem interessantes, super bem feitas. Era uma das melhores produções do continente africano. Tinha falado no quadrinho da Zambia que tinha a Obit. Então eles tinham a Obit e a Power Man. Era uma pau na qualidade. Era muito bem feito mesmo. Teve histórias escritas pelo Don Avan, o Normal Worker e o Dave Gibbons também fazia desenhos. Para vocês verem que tinha artistas ali de cacife fazendo quadrinhos. Só que tipo assim, a Piquim tinha um pensamento muito tosco. Ele falava que os artistas estrangeiros eram melhores do que o que estava sendo feito na Nigéria naquela época e por isso a necessidade de contratar artistas britânicos para fazer as histórias. Tosco. Mas fazia um certo sentido porque as histórias propriamente nigerianas estavam começando, estavam engatinhando. não tinha nada muito grande e enorme ali, sacou? Então fazia um certo sentido, mas assim, limitava muito a produção dos artistas locais que estavam ali. Começando tendo contato com o Little Joe e o Call of the Man, que eram os séries que estavam fazendo muito sucesso e inspirando vários artistas a seguirem a sua carreira no mercado quadrinístico. Tá que essas duas histórias eram de comédia, coisa do tipo, não era nada aventuresco. E o que tinha de aventura também era o Joseph Holiday, então era um negócio meio... Mas com o Power Man, que é um super-herói nigeriano, o negócio toma outra proporção. A história do Power Man é o seguinte, a gente entra naquele tropo do negro elétrico, inclusive eu devo fazer vídeo em algum momento aqui. Cai um raio em cima do cara e ele fica super-poderoso. E a fraqueza do cara era o quê? Cobra. Por que a fraqueza do cara era cobra? Tinha muito problema de cobra na Nigéria. E eles fugir de cobras e coisas do tipo era uma mensagem para as crianças tomarem cuidado com essas serpentes, com esses ofídeos. E aí tinha essa mensagem educativa meio louca, era tipo, o criptonito do cara era uma cobra. Ele morria de medo de cobra. Poderoso voava, tinha poder elétrico, super-força, o caralho. Mas viu a cobrinha ali, não, 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 sai de perto de mim. E se ele fosse mordido, puta que pariu, era um diabo. Acabava tudo. Então, mordida de cobra acabava com o Power Man. Outro título extremamente interessante que é a Piquim, da do Power Comics, então, como eu falei, há pouquíssimo tempo, faz é Sister Mercy. A Piquim cria uma história em quadrinho chamada Pop, que são histórias biográficas de personalidades importantes da Nigéria. E um deles é o Sister Mercy. Foi escrito e desejado pelo Rowan Smith, que tratava dessa enfermeira que agia na cidade de Lagos, na Nigéria. E é uma história muito bem ilustrada, muito bem escrita. Os desenhos do Rowan Smith são incríveis, são maravilhosos. Vale mencionar também que eu não comentei, porque parece que só o Power foi publicado e não foi só ele. Outros títulos foram publicados também e desenhados por outros artistas grandiosos, principalmente os que trabalhavam na 2000 AD. Então, a Piquim contrata uma galera da 2000 AD, por exemplo. Tem a série Black Star, que é um western, assim, protagonizado por um personagem negro, que foi escrito e desenhado por Eric Bradbury, que ficou alguns números e depois foi substituído pelo Ron Thinner. E outro, que é o War Story, são histórias de guerra, escrito e desenhado pelo Carlos Esquerra, um dos criadores do Juiz Dread. Interessantíssimo, essa parceria da Piquim com os artistas britânicos. Agora a gente vai chegar no super-herói, no personagem misterioso. Feito pelo ganês Andy Ackerman, que eu falo nele no vídeo de Gana, o Andy vai pra Nigéria. A Nigéria era um dos melhores países, ainda é, é muito rica, africano, então várias pessoas iam pra Nigéria pra trabalhar lá. Era muito comum esse movimento de artistas indo pra outros países do continente africano pra melhores condições. Então, a história do quadrinho do continente africano é bem assim, o cara começa aqui, sei lá, da Namíbia e vai pra outro lugar e trabalha lá e coisa do tipo, é sempre migratório, é sempre tem essas transições. Mas o Andy Ackerman cria um super-herói, Capitão África. Dura só 15 edições e ninguém sabe porque que o autor parou. Ele simplesmente parou. E o diferencial do Capitão África é que ele rompia. O que era publicado em jornal, ele lança uma revista própria, pela African Comics Limited. Então ele faz uma revista própria desse personagem e assim, quebra um paradigma gigantesco. É importante esse super-herói porque ele quebra aquela coisa do Salvador Branco. É um herói negro, feito por um artista negro e é bom pra descolonizar os trabalhos. E o Capitão África foi responsável por influenciar outros personagens com super-poderes que viriam surgir mais pra frente. Ele foi responsável por fazer a primeira geração de quadrinistas nigerianos de super-herói. Mas aí o mistério vem aí. Dura 15 edições, né? Para de publicar. Só que um jornal nigeriano, quando tem o fim da série, né? Do Capitão África, até o ano de 2018 tinha um jornal nigeriano que continuava publicando as histórias do Capitão África em formato de tira. Só que aí vem aquela parada. As tiras eram num estilo diferente do Andy Ekman que começa a história com outro rolê. E aí eles pegavam essas histórias que estavam feitas dessas 15 revistas, pegavam os quadros editavam, decumpiam e faziam tiras semanais, deturpando todo o rolê do trabalho do cara. E aí recentemente teve um canadense, um artista chamado Scott Dutton, que ele é um quadrinista independente, ele entra em contato com o Andy Ekman, consegue falar com o Andy Ekman que ele queria fazer uma revista na última edição do Capitão África, chamada Global Gazette Special Nº 1, pela capa do Dutton. E aí o canadense entra em 97, ele entra em contato com o Ackerman, responde ele, o canadense envia a revista impressa para o Ackerman, ele olha, dá o feedback e tal, e aí ele responde de maneira satisfatória, diz que pode haver parcerias e coisas do tipo, só que aí o canadense manda a carta de volta para o Ackerman para ver a questão de dinheiro e coisas do tipo, e não tem resposta. Ninguém sabe o que aconteceu com o Andy Ekman. Se ele morreu, se ele ainda está vivo, quem é esse cara? Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ninguém sabe por que ele parou de desenhar o Capitão África, o que aconteceu com ele, o que rolou? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, o Capitão África influenciou uma cabeçada de artistas e foi responsável também por um movimento, de inspirar um movimento recente no mercado nigeriano, que são uma quantidade grande de super-heróis da Nigéria. Isso é fato. Capitão África foi muito importante para fazer essa galera produzir super-heróis nigerianos. Em 2013, surge uma empresa muito interessante, a Comic Republic. O que era a Comic Republic? Era uma empresa para fazer quadrinhos nigerianos digitais de aventuras, super-heróis, porraga os caralho. E o diferencial deles é o seguinte, publicam de forma totalmente gratuita no seu site. E um personagem muito popular, o Guardian Prime, que é o super-homem nigeriano, é lançado na Comic Republic. Então, o idealizador, o GD Martin, cria em Lagos essa empresa e diversos títulos. E o diferencial desse é que eles divulgam, eles têm um sistema de divulgação muito interessante. Vocês podem ir no site baixar e ler de graça, em inglês, muito interessante, vários títulos bacanas ilustrados de forma magnífica, gente. Vocês não têm ideia. E eles lançam em 2003, quando estava... 2013, quando estava tendo o advento do filme super-herói, a Marvel bombando. Então, o cara, ele usou essa estratégia do filme super-herói para impulsionar para caramba os quadrinhos da empresa dele. E o primeiro que ele faz é o Guardian Prime e ele lança o Guardian Prime, que é o super-herói, é o super-homem nigeriano, no mesmo dia que lança o Homem de Aço, o filme do Zack Snyder. Você vê que cabuloso. E a primeira edição tem 100 downloads. Beleza, é o começo e tal. Depois, no mês seguinte, chegou a 300 downloads. E recentemente, o número que eu peguei que acho que é de 2017, 38 mil downloads de Guardian Prime. E o mais legal é que a maioria dos leitores da empresa deles estão nos Estados Unidos. 40% do público é estadunidense, 30% é nigeriano, 20% é do continente europeu e 10% é o resto do mundo, de diversos países. E alguns dos títulos, fora o Guardian Prime, que é muito interessante, é um quadrinho bem legal. Os outros títulos da empresa são Amadioha, do Ezeogo e do Isaac. Cara, esse título, Amadioha, é muito louco. É muito louco. Porra, os desenhos desse negócio é incrível. Ireti, que é uma espécie de Mulher Maravilha da editora. Metai Knights, que isso aqui também é um sci-fi louco de galera com armadura. é muito legal mesmo. Metala, o Metala pra mim é o teu melhor desenho de todos da empresa. Puta merda, o Yunzi é um ilustrador de mão cheia, que puta que pariu. Olha os desenhos desse cara, eu vou me dedicar um bom tempo aqui nesse vídeo, tá passando as imagens, eu vou passar várias imagens porque vale a pena, que é um quadrinho ilustrado de uma forma magnífica. E aí, tem uma empresa também, outra empresa chamada Kugali, que é incrível, criado pelo Zeke Nelson e mais dois amigos. Uma empresa de quadrinhos, videogame, animação, bem legal. Focado na cultura do continente africano, né? Então tem tramas de afrofuturismo, de aventura, de ação, de ficção científica, é um negócio bem legal. Tem artistas incríveis como o Bill Masuco e o Junibá, que são grandes nomes de artistas do continente africano que estão aí arrebentando na produção de quadrinhos no mundo todo, cara, é incrível, é um desenho maravilhoso dos caras. E a Kugali parece muito a Image Comics, os direitos ficam com os artistas e é um negócio bem democrático e bem saudável, né? Então tem o Junibá, que é do Senegal, o Bill Masuco, que é do Zimbabue, né? Muito interessante mesmo o rolê da Kugali. Aquela editora Script lançou um dos quadrinhos aí do Junibá, que fez aí na Kugali também o de Elia, que é bem bonito e o Junibá tem um estilo artístico muito parecido com o Minhola, né? O Mike Minhola, então é bem interessante mesmo o rolê que ele faz. E aí ele tem uma antologia, acho que eu até baixei na época, que saiu, chamada Kugali An African Comics Anthology, tendo 200 páginas reunindo, assim, 15 artistas diferentes de vários países africanos produzindo pra essa antologia. E aí em 2020 foi anunciada uma parceria com a Disney pra eles lançarem uma parada chamada Iwaju, que é uma série de sci-fi feita pela galera da Kugali. Em breve deve estar saindo, eu vi imagens de divulgação e coisa do tipo, então em algum momento aí desse ano, ano que vem deve sair. E algo muito interessante, a maior Comic Con do continente africano está na Nigéria. Lagos Comic Con começa em 2012, idealizado pelo Ayodele Elegba e, cara, a primeira edição teve 300, então tem uma média de 4 mil pessoas no evento. Em 2019 foram 6.500 pessoas nos 3 dias do evento e teve 12 Masterclass. É um evento enorme, grande pra caralho, é a principal, ou uma das principais Comic Cons, evento de quadrinhos do continente africano, que agrega muitas pessoas. No vídeo da Zambia eu coloquei também que eles têm uma, a Lusaka, tem a Lusaka Comic Con que é um evento grande ali na Zambia, aqui na Nigéria, é arrebatador a parada, arrebatador mesmo. Eu vou colocar aqui 2 ou 3 artistas que trabalham pro mercado americano, que são da Nigéria, a Nandi Okorafo, que ela é filha de pais nigerianos, então ela começa a trabalhar na Marvel trazendo elementos nigerianos nos quadrinhos, né, tem um evento que o Venom, o simbionte do Venom, entra em pessoas diversas, aí desenvolve, ela cria uma personagem que o simbionte cai numa garota cadeirante nigeriana e ela se transforma, ela levanta e vira, ela mistura um rolê do gafanhoto, então ela cria asinhas, assim, tá bem legal, ela assumiu também o título da, do Pantera Negra, uma época, e da Shuri, e recentemente ela ganhou um prêmio aí com um quadrinho chamado Laguardia, que é um rolê de alienígena e gravidez, assim, de aliens com humanos, meio tentacular, assim, Lovecraftiano, as criaturas tentaculares, e esses dois aqui é cabuloso, o Shobo e o Shofela, que são irmãos, trabalharam na IMAID, aí fazendo um quadrinho recentemente, chamado Neil Masters, que que ilustração maravilhosa, gente, pelo amor de Deus, esse quadrinho tem que sair no Brasil, tem que sair no Brasil, porque é incrível, a ilustração é incrível, o desenho é incrível desse gibi, gente, é um assombro, o Shobo escreve, o Shof desenha, e foi colorido magistralmente pelo Yafaui, bicho, que colorização, velho, que colorização massa, gibisaço, o Yafaui, ele desenha também, não só color, ele tem artes assim, mas pra quadrinhos, ele foca mais na colorização, que galera cabulosa, vão atrás, vão atrás da Kugali, vão atrás do Neil Masters, eu vou deixar o link aqui pra vocês comprarem a Neil Masters, infelizmente vai ser pela Amazon, porque é importado, não sai no Brasil, mas, né, é o que tem. Bem gente, espero que tenham gostado, divulguem esse vídeo, quem tiver curtido, compartilha, comenta, vou deixar aqui o link do meu artigo, tá no Academia, quem quiser ler, fica à vontade, aqui em Brasília eu dei algumas vezes o curso, né, do quadrinho nigeriano também, o vídeo que eu gravei agora foi acompanhando os slides que eu fiz, eu adicionei coisas novas aqui e ali, e é isso, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo, um beijo pra vocês e até a próxima.